Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a importância de considerar o delinhamento experimental quando nós estamos trabalhando com regressão não linear. Isso é em experimentos, em DIC, DBC, DQL. Então nós vamos ver por que é vantajoso nós considerarmos o delinhamento experimental. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Sempre, sempre a gente está postando muitas coisas legais associadas à estatística experimental. E é muito importante vocês ir acompanhando esse material para que juntos a gente aprenda cada vez mais. Iniciando, pessoal, nós vamos então fazer a análise de um experimento em DIC, lá no R. Depois desse experimento em DIC, nós vamos analisar ele em nível de média de tratamentos. E depois nós vamos comparar aí quais são as diferenças entre os resultados, né, dessas duas abordagens. Então, iniciando, vou vir aqui dentro do RStudio, né, eu mandei, tem um arquivo aqui na descrição do vídeo. Dados DIC, dados DBC, são arquivos que nós vamos utilizar hoje. Então vocês façam o download aí. E tem também a rotina que nós vamos utilizar, né, que eu chamo ela de Prática 3. Então, como sempre, para quem não instalou o pacote, basta instalar. A gente vai utilizar esse pacote aqui. Lembrando que se ele não estiver disponível na plataforma do RCRAM, no exato momento não está, mas em breve estará. Talvez nesse exato momento onde vocês estão assistindo o vídeo já esteja disponível, né. Mas se não tiver, basta vocês executarem essas duas linhas de comando aqui, que vocês vão conseguir instalar esse pacote direto lá do GitHub, tudo bem? Então, iniciando, já instalei o pacote aqui no meu computador. Nós vamos iniciar apagar a memória do R, né. A gente conseguiu aqui limpar a memória do R. Se vocês quiserem limpar o plot, é só vir nessa vassourinha aqui. A gente consegue também apagar os plots. E vamos utilizar, né, ativar esse pacote. Por meio desse pacote, nós conseguimos de forma muito fácil ajustar a regressão não linear, considerando o delineamento estatístico ou não, ok? Então, vamos iniciar indicando qual que é a nossa pasta de trabalho. Então, nós temos aqui o endereço desta pasta, onde estão os nossos arquivos. Lembrando que a gente tem que inverter as barras de direção. Vou criar um objeto chamado dadosdic, onde eu vou carregar esse arquivo txt, né, chamado dadosdic. Então, o que acontece? Nós temos os dados do nosso experimento. A gente tem um experimento em dic, onde nós temos um, dois, três, quatro, cinco tratamentos, né, cinco doses de um determinado adubo, três repetições, e nós temos aqui a produtividade. A gente quer avaliar, então, o que está acontecendo com a produtividade em função dessas doses. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever aqui qual que é o modelo que a gente quer testar. Então, eu estou criando aqui o modelo, utilizando o modelo que eu encontrei na literatura. Lembrando que essa função fit regression, né, se eu abrir o manual dela aqui, nós vamos ver que ela já tem alguns modelos salvos aqui na sua memória, né, de forma que se eu escrever modelo igual a um, ou igual a dois, ou igual a três, a gente vai acessar um desses modelos que estão aqui. Mas, de qualquer forma, nós temos, então, né, esse modelo, vou dar um controle que a gente criou esse modelo. A gente já falou em aulas anteriores, né, que quando a gente trabalha com a regressão não linear, é preciso a gente dar um chute inicial, já que a gente está utilizando o processo interativo, né, assista às últimas aulas. Então, eu estou criando esse chute aqui e nós vamos, então, ajustar essa regressão considerando linearmente casualizado. Então, nós vamos utilizar essa função, a gente já explicou ela em aulas anteriores. Data é o nosso conjunto de dados, dados de aqui. Model, esse modelo que a gente criou aqui em cima. Start é o nosso chute, né, nossos valores aqui iniciais. E design, se nós formos olhar, nós temos design 1 com o sem experimento em nível de média, design 2, experimentos, né, o delinhamento anteriormente casualizado, delinhamento 3, que a gente vai ver na próxima aula, seria com experimentos em DBC. E a forma como a qual os dados precisam estar organizados para o experimento indique é a forma como a qual ela já está aqui. A primeira coluna com identificação de tratamento, sendo essa variável quantitativa, né, logicamente, a segunda com a identificação das repetições e a terceira com a nossa variável resposta. Então, iniciando aqui, na hora que eu dou um CTRL e ENTER, né, de forma muito fácil, nós já vamos ter aqui a nossa análise, né. Temos aqui a nossa análise de variância, onde nós temos, nós temos 5 tratamentos, dados de liberdade 4. Esses 4 dados de liberdade, a gente vai aprender aqui nas próximas aulas, né, que a gente decompõe em regressão e desvio de regressão. Regressão, basta a gente olhar quantos coeficientes a gente tem no modelo, tem coeficiente A, B e coeficiente C, 3 coeficientes, 3 e menos 1, a gente tem 2 graus de liberdade para regressão. Desvio de regressão a gente obtém por diferença, 4 menos 2, 2 graus de liberdade. Então, nós temos aqui tratamento, regressão, desvio de regressão, resíduo e total, né. Nas próximas aulas a gente vai aprender melhor como que a gente interpreta essa análise de variância, o nosso objetivo nessa aula aqui de hoje não é esse, né. É só a gente comparar aí diferentes formas de nós analisarmos os dados. Se a gente dar um Ctrl Enter aqui, né, pra aula de regressão, nós vamos ter o gráfico criado a partir desse modelo ajustado, né. Então, Ctrl Enter, já apareceu aqui o nosso modelo. Então, pessoal, o que que acontece? Veja só, quando nós temos experimentos com delinhamento estatístico, é muito importante nós considerarmos o delinhamento estatístico na hora que vai fazer a análise dos dados, né. Muitas pessoas, muitos softwares trabalham de forma que, mesmo quando a gente tem delinhamento estatístico, a gente obtém as médias dos tratamentos e faz a análise dos dados em nível de média. Uma maior parte dos pacotes aí, né, pra regressão não linear, trabalha dessa forma. A maior parte dos softwares aí, né, que não são um R, também é dessa forma, né. O Sigma Plot, por exemplo, a gente entra lá com os dados em nível de média de tratamento. Mas existem várias desvantagens, né, de nós não considerarmos o delinhamento estatístico. Pra gente ver quais são essas desvantagens, vamos ajustar aqui. Vamos obter os dados em nível de média de tratamento. Então eu tô utilizando essa função aggregate. Tô entrando aqui com esse conjunto de dados, né, que a gente tá trabalhando aqui nesse exemplo. Estou fazendo a média dessas variáveis em função dos nossos tratamentos, né, em função das nossas doses. Dando o Ctrl Enter aqui, a gente consegue ver o que a gente tem nesses dados médios. Então tem aqui os nossos tratamentos e temos aqui também, né, as nossas médias, né, média de produtividade pra cada um dos tratamentos. Repetindo, muitas pessoas, muitos softwares, né, pra gente fazer uma análise de experimento, com delinhamento experimental, utilizando a regressão não linear, a gente tem que entrar com os dados dessa forma, né, em nível de média de tratamento. Mas isso não é ideal. Por quê? Veja só. Vou ajustar aqui a regressão, considerando agora esses dados médios. O modelo, o mesmo modelo que a gente utilizou aqui atrás, não muda. O chute, o mesmo chute inicial que eu usei aqui atrás. Design, né, eu coloquei aqui delinhamento design 1. Quando a gente tem experimentos sem repetição, né. Vou dar um Ctrl Enter. E aqui a gente conseguiu, né, ajustar a regressão aí nesse caso. Vocês conseguem ver que a análise de variança ficou diferente, né, alguns resultados vão ficar diferentes, mas daqui a pouco a gente vê isso. Esse daqui é o gráfico anterior, se eu der um Ctrl Enter vai aparecer o gráfico atual. Vocês podem ver, não existe, né, nenhuma diferença no gráfico. Deixa eu trocar aqui, Ctrl V, isso. Ctrl Enter, aí, o mesmo gráfico, né. Então o que que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Eu compilei aqui só pra gente ver, né, pra facilitar a visualização. Aqui tá a análise de variância do experimento considerando, né, o delinhamento estatístico. E aqui a análise de variância considerando, né, as médias dos tratamentos. É, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte. Quando a gente considera o delinhamento estatístico, a gente tem uma vantagem que a gente vai ter um número maior de graus de liberdade do resíduo, né. Aqui a gente tem 10 graus de liberdade do resíduo, aqui a gente tem apenas 2 graus de liberdade do resíduo. E por que que é importante a gente ter um maior número de graus de liberdade? Porque isso vai trazer pra gente uma maior eficiência aí nos nossos testes de hipóteses. Veja só. Se eu considerar meu experimento em DIC, né, se você for olhar aqueles resultados que estavam no R, nós vamos chegar aqui nessa estimativa de coeficiente, considerando o experimento em DIC, e aqui, né, considerando o experimento em nível de média, né. Vou escrever errado aqui, deixa eu comprar ali, ah, 2, não, o valor aqui não mudou, não. Então, olha só. A estimativa dos coeficientes não vai mudar. Se o nosso experimento, ele for balanceado, né, não tiver nenhum desbalanceamento, eu trabalhar com meus dados, considerando o delinhamento estatístico ou em nível de média de tratamento, a gente, isso não vai trazer diferença na estimativa dos nossos coeficientes. Da mesma forma que também não vai trazer diferença no nosso gráfico de dispersão, né. Mesmo quando a gente já trabalha com delinhamento estatístico, quando nós vamos fazer os gráficos, a gente faz os gráficos, coloca o nosso esponho de dispersão, considerando as nossas médias de tratamento. Mas, quando a gente vai fazer os testes de hipóteses, quando a gente considera o delinhamento estatístico, nós teríamos 10 graus de liberdade do resíduo, aqui a gente teria apenas 2 graus de liberdade do resíduo. Ou seja, se o analiso e o experimento indique, a gente vai encontrar a significância para todos os nossos coeficientes. Se eu analiso os dados em nível de média, eu tenho um número de graus de liberdade muito baixo, né. E, dessa forma, fica difícil nós conseguirmos encontrar efeitos significativos nos nossos coeficientes. Então, a gente sempre precisa considerar delinhamento estatístico. Não faz o mínimo sentido nós desconsiderarmos delinhamento estatístico, né, que é algo muito importante na nossa análise dos dados, para quando a gente está trabalhando com regressão. Se a gerada é uma regressão linear, quadrática, cúrbica, ou até mesmo uma regressão não linear. Outra coisa também, quando a gente considera delinhamento estatístico, a gente tem informações a mais, né. A gente vai ter aqui uma informação sobre a nossa regressão, se ela é significativa ou não, nosso desvio de regressão, se ela é significativa ou não. Daqui a pouquinho nós vamos explicar o que é desvio de regressão, né, nas próximas aulas. Mas a gente tem mais informações quando a gente considera o delinhamento estatístico, né. Concluindo, pessoal, sempre quando a gente monta o experimento com delinhamento estatístico, a gente deve analisar o conjunto de dados considerando o delinhamento estatístico, ok. Não faz sentido, né, nós considerarmos o nosso conjunto de dados em nível de média. Uma vez que nós vamos ter o menor número de graus de liberdade do resíduo, isso não é favorável para os nossos testes de hipóteses. E, além disso, o delinhamento estatístico nos proporciona informações a mais, algumas informações muito relevantes, tudo bem? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer uma análise de variância, né, como seriam os testes de hipóteses aqui, né, a hipótese nula, a hipótese alternativa, para cada uma dessas fontes de variação, ok. Para quem não se inscreva no canal, se inscreva e até a próxima aula.